Está começando mais um Atenados na geral aqui na tela da Boas Novas, como sempre louvando a Deus por você existir, por você estar aqui. Já deixo no início do programa de hoje um versículo do dia, Provérbios capítulo 16 verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso fala um pouco da soberania de Deus, do controle de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu sei que você tem muitos desejos no seu coração, mas a palavra do Senhor, a mão do Senhor existe. Eu sempre digo aqui que existe uma mão invisível no leme do teu barco. Deus está no controle da sua vida, Ele não vai te abandonar porque Ele não deixa de te amar. Muito bem, hoje não tem nada na geral, vamos falar um pouquinho sobre os sete pecados capitais. Olha aí, esse termo católico que surgiu, vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos falar um pouquinho sobre esses pecados. Sabemos que existem muitos outros pecados, mas já que é um tema, vamos abordar um pouco deles. Falar sobre os seus prejuízos, sobre como vencê-los, como administrá-los para a glória de Deus. Porque os pecados vêm para transgredir a lei, então temos que administrá-los, rejeitá-los, resisti-los, vencê-los para que Deus seja glorificado na nossa vida. Para participar do programa de hoje, convido ele que é teólogo, advogado, educador, bispo da Igreja Batista Monte Santo, mestre e doutorando em teologia do Antigo Testamento. História de Missões Mundiais, Alexandre Metelo, bem-vindo a Antenados na Geral. Pablo, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez, estava com saudade de você, acompanho o seu trabalho. É muito bom estarmos aqui para falarmos desse tema, que é um tema interessante, muito interessante, mas que não faz parte do nosso arcabouço teológico, é uma convenção da Igreja Católica, que merece o nosso respeito e é o que nós vamos tratar hoje aqui. Muito bem, também convido ele que é pastor do Ministério Plenitude Church em São João de Mereti, Edmar Edial. Bem-vindo a Antenados na Geral. Muito obrigado, bem-vindo ao pastor também que conheci hoje. É um prazer estar aqui com você, Pablo, mais uma vez e vamos ver o que Deus tem para a gente aí com esse tema. Vamos lá então para a abordagem de hoje. Mais falados dentro do contexto católico e pouco comentado no meio protestante, os sete pecados capitais aparecem em novelas, desenhos e na literatura. Mas pouco sabe sobre eles e por que são chamados e classificados assim. Temos uma concepção sobre o pecado, mas será que ela é a mesma trazida dos sete pecados capitais? Hoje então vamos aprender a falar um pouquinho sobre sete pecados capitais. No Antenados na Geral, então vamos lá, pastores, me ajuda aqui. Como é que surgiu os sete pecados capitais e depois vamos citar aqui alguns deles. Vamos lá, começar aqui pelo Bispo Alexandre. Interessante pensar que sete pecados capitais tem até aí uma ideia cabalística do número sete. Isso é uma convenção da Igreja Católica, salvo o melhor juízo do ano 800 e alguma coisa, que foi convencionado por um papa, Gregório, e isso vem, na verdade, até a presente data, sendo entendido como aqueles pecados jungidos, ligados a essa nova ideologia do consumo, essa ideologia do comércio, essa ideologia capitalista. Me parece que foi uma tentativa de convencionar uma lista reducionista de outros pecados, resumir os outros pecados que a Bíblia vai tratar em sete pecados. Mas, na verdade, com esse cunho, penso, esse cunho aí de materialismo, consumismo, essa versão que a Igreja Católica, na verdade, tem se preocupado, e que a Igreja Evangélica nunca albergou, porque considera despicienda essa, essa, diríamos assim, essa consideração que a Igreja Católica presta a esses pecados. Já que a Palavra de Deus trata desses pecados, em diversos textos, como Gálatas capítulo 5, nós vamos encontrar ali uma lista de pecados que já estavam plasmados desde os apóstolos. Então, eu penso que é uma convenção da Igreja Católica com o objetivo de reduzir em sete alguns pecados que já são comuns ao longo de muitos séculos. Então, a motivação foi essa instituição, não é? Então, lá para os anos 300, teve um monge, um monge que havia cometido um certo pecado sexual com a esposa de um empresário, e ele resolveu se enclausurar. Nessa clausura dele, ele listou os pecados que mais lhe atormentavam, e deu um total de oito pecados. Então, no caso aí, a luxúria era o pecado que mais lhe atormentava. E mais, ele resolveu relacionar algumas coisas que perturbavam muito ele. Então, oito pecados ele relacionou, e como disse o nosso querido pastor, lá para o ano 500, o Papa Gregório, ele foi e colocou como se fosse pecado capital. Mas, na princípio, o cidadão relacionou os tormentos que ele tinha na alma dele. E isso ficou ali restrito só à igreja, ele não ia para o povo, não. Ia só para o clero. Mas, depois, o Papa afirmou como pecado e lançou para toda a população. Agora, por mais que tenha tido toda essa história por trás, quem pratica se destrói, né? Quem pratica acaba até denigrindo a própria imagem de Deus na vida do homem. Vamos citar aqui os sete, para a gente comentar cada um deles, e mostrar quais são os prejuízos que eles trazem para a vida humana, e também na relação delas com Deus. Vamos lá. Vamos começar aqui sobre a ira. Pronto, ira. Ira, o que você acha sobre a ira, os prejuízos que a ira pode trazer para a vida humana e para o corpo de Cristo? E como que isso surge? Como é que a gente pode definir o pecado da ira? Pois bem, lá em Galatas capítulo 5, o apóstolo Paulo, como diziam-nos inicialmente, ele traz uma lista de pecados, e ele vai agrupar aqueles pecados ali plasmados em três grupos distintos, né? Ele fala dos pecados espirituais, quando ele coloca o problema da feitiçaria, da idolatria. Ele fala dos pecados corporais, quando ele fala da prostituição, laicívia, né? E ele vai falar dos pecados anímicos ou pecados da alma, almáticos, né? E a ira aparece lá entre esses pecados da alma, que são os pecados dos sentimentos humanos. O indivíduo que vive nesse pecado, está imerso no pecado da ira, ele tem vários prejuízos. Em primeiro plano, o prejuízo que ele tem é que ele não erra do reino dos céus, está lá. O apóstolo Paulo mesmo coloca isso muito claro. Mas também tem o problema que lhe afeta também, né? Porque a ira é um pecado que somatiza e produz as chamadas doenças psicossomáticas, né? Então, quando o indivíduo, ele dá lugar à ira, ele está trazendo para si mesmo um grande prejuízo físico. E o que é interessante também é que Paulo não condena a ira por completo. Porque ele diz iraivos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a ira e não dê lugar ao diabo. Então, a ira, ela é utilizada para o bem, que seria uma ira, uma indignação contra a injustiça, aí vai, né? Mas quando a ira, ela vem carregada do vírus do pecado, que leva o homem à maldade, à vingança, aí é o diabo entrando, o diabo entra pela ira, né? É interessante isso. Geralmente, o homem iracundo, né? Vamos falar assim, o iracundo, ele tem, como o pastor disse, vários prejuízos. Ele fala demais, ele gesticula demais, ele é um descontrolado, ele pode cometer um crime a qualquer momento, né? Ele pode cometer um crime, uma barbaridade a qualquer momento, porque ele não tem controle sobre o seu próprio ser, sobre o seu próprio espírito. E tem gente que acha até normal, né? A pessoa fala que é assim mesmo, eu sou assim mesmo, e ele acha que faz parte da natureza dele, ele não procura colocar freios. E ele pode causar vários tipos de doença, como já foi falado, ao próprio organismo dele e causar mal a várias pessoas. Você pode, de repente, se controlar num pecado, mas você pode se tornar um criminoso daqui a cinco segundos, se você for um iracundo. Você sai para uma defesa de alguma coisa que você acha, e a pessoa entra no teu caminho e você se torna, de repente, até um assassino, porque você não consegue se controlar. E as pessoas, às vezes, se acostumam com você até, e acham graça daquilo, mas eu acredito que a pessoa deve sofrer bastante, né? E não se pulso sobre a vossa ira, significa também, quando aquele sentimento brotar no coração, não deixa ele ficar muito tempo, não deixa ele ficar até o pôr do sol, não deixa ele passar 24 horas, resolva isso, mate ele agora. Porque o diabo está entrando por aí. Eu fico vendo pessoas que andam pela rua, vendo macumba, despacho, com medo de despacho, macumba. Isso não tem poder para quem não acredita. Tem gente que se pede da licença. Não tem poder, a macumba não tem poder para quem não acredita. Só para quem acredita, até psicologicamente, ele pode atrair o mal ali. Mas, assim, o pecado, ele, na verdade, entra por... O que contamina não é o que entra, o que sai. Então, a ira, Paulo diz que o pecado entra por aí. O diabo entra por aí. Aquele que se opõe, o adversário, Satanás, entra por um sentimento acumulado, alimentado de vingança pelo próximo. Então, olha como que a ira é importante. Às vezes, muitas pessoas enfatizam o pecado do adultério, o pecado da fornicação. Mas, assim, a ira é um pecado que, às vezes, se encontra até no nosso próprio meio. Pessoas ali, irmãos, vingança... Falando desse tipo de pecado, a igreja evangélica se liga muito aos pecados de luxúria. Então, a luxúria tem disciplina, tem disciplina, mas o glutão não tem disciplina, o iracundo não tem disciplina, mas a luxúria tem disciplina. Já teve algum momento que você teve que orientar alguém sobre esse pecado na igreja, pastor Alexandre? Sobre a ira, irmão irado? Sim, é um pecado muito presente dentro da igreja. Agora, nos causas estranhezas, quando o crente fala assim, olha, comigo é assim, eu vou rodar a baiana. A minha mão esquerda não é convertida, não. Só a direita. Descer da cruz. E o pior é que, às vezes, as pessoas se orgulham desse pecado. Não tem vergonha desse pecado, de querer brigar. Muitos cristãos ficam falando, mas e o furo do Espírito? Que furo do Espírito? Olha o que ele fez comigo. A pessoa quer se vingar e se acha na razão. Isso é pecado, é transgressão da lei. É distância de Deus quando o cara quer se irar, se vingar. Parece que a Bíblia vai dizer que a tua justiça é trapo de mundiço. Se a justiça é trapo de mundiço, imagina a tua injustiça. E Paulo diz, se for possível, sofra o dano. Sofra o dano. Você está perdendo. Mas aquilo ali vai trazer um ganho para você. É muito bom quando a gente... Isso também é uma questão muito de experiência. Mas é muito bom quando a gente consegue se controlar. É muito bom. Não é fácil, não. É o domínio próprio. É o domínio próprio. A temperança, a mansidão, essas coisas, elas também não vêm assim como se fosse num passe de mágica, não. A gente tem que engolir muito sapo, né? E às vezes até a lagoa com todos os sapos para poder ir e o coração ficar. Eu estou me lembrando aqui, Pablo, de acordo com o que o pastor Edmar falou, sobre as minhas primeiras aulas na faculdade de teologia, quando um professor disse assim, Olha, nós temos três Pedros na Bíblia. E aí eu fiquei como aluno atento o que ele iria dizer. Ele falou, olha, o primeiro Pedro foi aquele que cortou a orelha de Malco. Ele diz, o segundo é aquele do dia de Pentecostes, que foi cheio pelo Espírito Santo de Deus. E o terceiro é aquele que orienta nas epístolas, que nós deveríamos honrar a todos, temer a Deus, amar o nosso próximo. Então, aquele Pedro das epístolas era o Pedro mais amadurecido, né? Que já tinha abandonado a ira, já tinha abandonado a raiva, né? Eu acho que o crente precisa chegar nesse estágio, né? É necessário domínio próprio. Você que está aí me assistindo, olha aí. Não sei como é que você anda com seus temperamentos, você saiba que irá é transgressão de uma lei divina. Vamos lá, então. Esse primeiro bloco foi para a conta. Vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí gostando, assistindo, aprendendo, crescendo, não sai não, viu? Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta aqui, segundo o bloco, Antenados na Geral, falando um pouquinho sobre alguns pecados. E hoje o título é Os Sete Pecados Capitais. Falamos aqui no início que o termo foi criado pela Igreja Católica, uma instituição com propósito, mas estamos pegando aqui esse gancho para falar, o primeiro bloco falando sobre ira. O pecado de vingança, irai-vos, mas não pequeis, diz a Bíblia Sagrada. Você que está aí me ouvindo, participando, é muito importante que você pegue o nosso telefone, anote, salve, manda para mim perguntas e outros temas, para que eu possa abordar aqui, para abençoar a sua vida. Esse programa é seu, nunca esqueça disso. Então não perca todos os dias, 17 horas, sempre aqui. Visita a nossa página no Facebook, visita o nosso canal que temos no YouTube, você pode se tornar um semeador da boas novas, participar da grande obra que o Pai Celestial está realizando através de nós e através de você que está sempre participando. Então divulgue, divulgue nas suas redes sociais, chame sua família. Sempre oramos por você quando chegamos aqui. Eu acaminho, eu peço para Deus te abençoar, te guardar, preservar a sua fé, sua família, sua casa. Reino de Deus é feito de amigos. Precisamos estar unidos como corpo, aonde você estiver, para que Deus seja glorificado. não é, pastor Edmar? Exatamente. Nós somos ainda, né, crentes em oração, em jejum, nós acreditamos em oração, em jejum, na busca do Espírito Santo. E Deus é maravilhoso para nos abençoar. Agora, a gente está falando aqui sobre inveja, mas tem a gula também, né? A gula também é um pecado, que como a gente falou aqui no início, às vezes o cara está com ira, falei isso, a inveja não, a inveja a gente vai falar depois, ira. A ira, às vezes, tem pessoas que se orgulham com esse pecado da ira. Ah, eu vou bater mesmo, é, se bater em frente, eu vou encarar, eu não viro a cara, não. E Jesus manda dar outra face. Quebrar o barraco. É, quebrar o barraco, tem aqueles que quebram o barraco. Agora, a gula, também é um pecado que não é dado tanta ênfase no nosso meio. Às vezes o irmão está comendo demais ali, e ninguém fala nada. Como é que a gente pode interpretar, entender o pecado da gula? Bispo Alexandre. Rapaz, falar sobre gula é uma coisa muito importante. A primeira coisa que eu quero colocar aqui é o seguinte, existem magrinhos gulosos também, né, Pablo? É, não engorda, mas come. Além do normal. É magro de ruim. Às vezes eu olho um gordinho, por exemplo, minha mãe é gordinha, mas come pouquíssimo, né, então é um problema de metabolismo mesmo. Eu acho que nós estamos vivendo hoje em um tempo de extremos. Por um lado, existe a questão da quantidade alimentária, né, que alguns acabam pecando. Tem a gula, mas, por outro lado, tem a anorexia, né, que é um indivíduo que acha que não tem que comer mais nada. Essa questão da quantidade é a questão que liga a gula. E a questão da qualidade alimentária também. Hoje existe a chamada ortorexia, né, que é aquela superpreocupação com a alimentação correta. Eu acho que isso também pode se tornar, via de regra, algo prejudicial para as pessoas também, né. Nós estamos vendo que isso tem acontecido com uma certa frequência. Agora, o pecado da gula é um pecado que causa, a princípio, um escândalo, né. O indivíduo que ele come desregradamente, ele vai escandalizar. Hoje mesmo, fui para um café da manhã muito bom com um senador, né, e ali tinha muita coisa boa para comer. Eu me segurei. Eu falei, vou me segurar aqui porque nós temos que ter esse freio, né, que é o domínio próprio. Às vezes a gente pensa que o domínio próprio toca apenas a questão do temperamento, mas também do equilíbrio emocional, né, porque a gula, ela decorre de um desequilíbrio emocional diante das maravilhas da mesa, né, as maravilhas da mesa atraem o indivíduo, né. E o cristão, ele é conhecido por um ser acima da média. Ele não é um ser medíocre. Ele é um ser acima da média. Então, assim, o equilíbrio faz parte do caráter e da conduta de todo aquele que segue Jesus Cristo. Então, o cara que é desequilibrado na comida, que come, 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 ele está querendo preencher um vazio da alma dele que tira ele, arranca ele de toda a vida equilibrada. O cristão, ele come de forma equilibrada. saciou e ele não bota o rodízio. O rodízio, às vezes, é uma tentação para o cristão, né. Assim, o cara está ali, ele quer fazer valer o que ele pagou. Ele acaba pecando por causa da justiça que ele quer fazer em relação ao que ele pagou ali na entrada. Como é que a gente pode ensinar o povo brasileiro a vencer quem tem problema com isso a gula? É, por ser um desequilíbrio, é um desequilíbrio emocional, hormonal e até tem algo espiritual porque a gente está falando de pecado, né. Apesar de nós não termos a convenção católica, essas coisas estão presentes na vida do ser humano no dia a dia. É um descontrole. E chega a certos graus, né, tem graus menores e graus maiores. Há pessoas que comem, comem a ponto e depois elas precisarem vomitar para depois comer de novo como vai numa festa, essa como o senhor foi no café da manhã hoje, né. Os romanos costumavam eles irem em grandes festas e depois que eles comiam à vontade eles colocavam a pena de ganso para dentro da goela para poder botar para fora, tanto que eles criaram o vomitório, né, o local para vomitar, para pôr para fora aquilo que eles tinham comido, não porque se sentiam mal no caso do anoléxico, mas no caso de poder comer de novo. Então aí a goela se acentuou mais nessas pessoas que têm esse desequilíbrio, não conseguem parar de comer e quando ele está cheio ele vai e provoca o vômito para comer outra vez. Aí é um outro grau mais profundo que precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, é psicológico, é espiritual com o pastor para poder direcionar aquela pessoa, né, nós não vamos cair aqui no pecado também de dizer que tudo a gente vai tratar com o espiritual, tem a parte psicológica, tem os profissionais que podem ajudar aquela ali se o pastor não é profissional nessa área, ele pode indicar alguém também. E quer ver uma coisa, a gula ela tira da pessoa o senso de justiça, eu não tenho problema com gula, eu tenho outros problemas, não o gula, gula, aí o que acontece, está na mesa ali, às vezes estou em reunião, tem a mesa certinha com os pães, com o suco, tudo certinho, tem um número certo de pessoas ali, né, e às vezes o cara que tem gula, ele pode comer além do que ele deveria e deixa faltando para quem não tem, a pessoa vai comer menos do que ele, então você vê que a gula, a gente pensa que é só um pecado que transgride a lei do indivíduo pessoal com Deus, mas também social, atrapalha a vida social, não é coisa só de gordo, não é coisa só de pobre, é, Paulo disse, né, esperar uns pelos outros, né, e aí é interessante que a psicanagem chama a gula de bulimia, que é aquela ideia do bulos, né, do boi, o indivíduo que é capaz de comer um boi inteiro, é verdade, então aí que está o problema, né, a falta de equilíbrio, saber quando parar, esses dias eu estava em reunião, foi até ontem, 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 aí tinha seis sonhos na mesa, eu amo doce, eu gosto muito do doce, e aí tinha, eu acho que ali, acho que seis, sete pessoas, aí tinha uma pessoa que não gostava de doce, eu peguei e comi dois, dois sonhos, e eu queria comer mais, né, mas eu percebi ali que se eu comesse, alguém ia deixar de comer, então eu abri mão do sonho, quer dizer, para manter a justiça social ali no meio daquela comunhão. É uma situação de, nós falamos pouco de gula na igreja, é, pouco ouvir falar de gula na igreja, se torna um assunto engraçado quando você começa a falar de gula, porque quando a gente começa a falar dessas coisas, um começa a apontar o outro, né, e rir do outro, e se torna engraçado, começa a piadinha, mas é um pecado, é um pecado sério, destrói o corpo, né, destrói o corpo, o glutão morre cedo, glutonaria também não tem a ver só com comer demais, mas a bebida também, tem gente que, tem até uma historinha de um cidadão que pediram para ele escolher entre o assassinato, é, o adultério e comer e beber, qual que seria o pecado mais leve, ele preferiu beber, ele preferiu beber, então ele chegou e bebeu, bebeu, bebeu até ficar doidão, como se diz agora, e foi para casa, e quando foi deitado na cama, deitou ao lado de uma mulher, mas não notou que aquela era a mãe dele, e aí foi, é, tentou abusar da mulher, a mulher lutou com ele, ele estuprou, a mulher cometeu o incesto, o marido saiu em defesa dela, que era o pai dele, e ele foi e matou o pai, então ele cometeu os três pecados que ele, é, não queria cometer, homicídio, a bebedice, e o estupro, que foi o pecado sexual, tudo porque abriu uma porta, com aquilo que ele achou que era mais leve, então isso pode acontecer, é, interessante que a gente pense que embriaguez é só bebida, pegando esse gancho também, assim, é, a embriaguez é isso aí, é o desequilíbrio, o cara sai de si, ele sai de si, pode ser proporcionado pela bebida, mas também pode ser proporcionado por um pecado, o pecado leva o cara a uma embriaguez dos sentidos, embriaguez, a gula, acaba se tornando uma embriaguez, o cara está embriagado com aquela comida que ele fica, é que deve que a barriga fosse assim, uma boca aqui para ele puxar tudo já para dentro, agora a gente não pode anular, é, que tem problemas hormonais, até está falando aqui sobre isso, não estamos julgando pessoas assim, o pastor, é, uma vez me falaram isso, Pablo, o pastor gordo está em pecado, quando não é problema hormonal, será que o pastor gordo, ele, de uma igreja, ele pode perder o senso de referência na própria comunidade, porque o pastor tem que ser exemplo em tudo, exemplo no falar, exemplo no agir, e exemplo também no ser, ele tem que ser exemplo até na forma de vestir, de comer, então assim, pode prejudicar uma igreja, um pastor glutão? Um pastor glutão, eu penso que sim, mas não um pastor fofo, eu penso que não, fofinho não, porque, é, veja bem, eu vou falar por mim, eu cheguei a 137 quilos, hoje eu estou com 92, eu tive que procurar ajuda médica para saber que o meu problema era mais, era a glutonaria, era hormonal, hormonal mesmo, é um Ronaldinho, não vou dizer que eu não gosto de comer, gosto de comer, mas eu, eu mesmo comecei a acompanhar quando comecei a, porque no meu caso eu fazia muito exercício enquanto mais jovem, na minha adolescência, na minha juventude, eu praticava mesmo, halteres e aquela coisa toda, quando eu fui pastorado, fui cedo também, mas continuava, continuava praticando, aí passei a visitar muito as ovelhas, as ovelhas contribuem para isso, é verdade, então come pudim na casa de um, um churrasquinho na casa de outro, se você não fizer, as pessoas ficam chateadas, você acaba fazendo para agradar as pessoas, para ter um momento ali agradável, mas, associado ao problema, diríamos, hormonal, você vai tendo uma explosão orgânica, o que acontece muitas vezes, eu comecei a acompanhar o meu organismo, todas as vezes que eu tinha um grande aborrecimento, eu fazia questão que minha esposa visse isso, eu engordava, todas as vezes, e percebi que o problema era não só comer além, mas também comer errado por uma falta de educação alimentar e associado ao problema hormonal, então hoje eu perdi um pouco mais de 40 quilos, estou com 92 quilos, e estou com alvo de chegar a 80, mas não é fácil, então eu penso assim, não é que, talvez seja um descuido por parte de alguns pastores, eu já me encontrei nessa situação, resolvi cuidar melhor da mordomia do corpo, a igreja batista que, de onde eu venho, hoje eu sou batista renovado, falava-se muito em mordomia cristã, e um dos itens da mordomia cristã é a mordomia do corpo, você cuidar do seu corpo, você se preocupar com o seu corpo, eu acredito que temos uma denominação que acaba ganhando de todas elas, que é adventista, estamos falando do nosso meio evangélico, que se preocupa muito com isso, então eu quero aproveitar para parabenizar os irmãos adventistas, que cuidam muito bem dessa questão alimentária. Muito bem, olha aí, falamos sobre ira, falamos sobre glutonorina, tem inveja, tem aqui luxúria e outros mais, vai ficar para o próximo bloco, não sai daí, que tem papo ainda que vai rolar demais aqui, tem dois blocos pela frente, não sai não, viu, antenados, vai e volta, já, já. muito bem, estamos de volta aqui, terceiro bloco, não tem nada na geral, falando um pouquinho sobre os sete pecados capitais, lembrando que você é muito especial, você é muito importante, você é uma bênção para nós e para Deus também, então, sinta-se abençoado, sinta-se querido, sinta-se importante para o antenado na geral, para boas novas, que Deus te abençoe muito, viu, queremos o seu bem, que esse programa faça bem a você, vamos lá, pastor, nós estamos falando aqui um pouquinho sobre o pecado e luxúria, tem muita gente que pensa que luxúria é luxo, já vi muitas pessoas pensando que, ah, eu estou com o pecado da luxúria, porque, eu estou querendo comprar um helicóptero, um iate, e o luxúria é a minha lux, o que é luxúria? Luxúria tem a ver com a sensualidade, lacívia, vamos falar um pouquinho sobre o pecado da luxúria, o pecado da luxúria, eu acredito que seja hoje o pecado mais falado e ao mesmo tempo mais atormentador nos arranhais evangélicos, existe um site americano que fala que, inclusive, os pastores estão hoje precisando de um tratamento especial com relação a esse pecado, e esse site apresenta até uma estatística sobre os pastores que muitos, principalmente em razão da internet, estão enfrentando diariamente esse dilema, esse problema da prostituição que se tornou algo tão fácil, tão fácil, tão aproximado, tão, diríamos assim, perto de todos nós. hoje o menino que quer conhecer o sexo, ele apenas ali com o mouse, poucas palavras, jogando no Google, ele já está diante de um universo imenso desse pecado que é um pecado devastador. O pudor foi se perdendo ao longo dos anos, foi se perdendo, e aí penetrando dentro da igreja, esse pecado hoje da luxúria parece que é um dos top five, está bem alta, está atacando e denegrindo a imagem, uma vez eu ouvi a frase de um pastor, do Lloyd-Jones, ele falou o seguinte, a igreja está sendo conhecida mais pelos seus escândalos do que pelas suas virtudes, e a luxúria, a lascivia, é um pecado que está escandalizando muito a igreja. E bom é que continue escandalizando, não é, Pablo? Seria terrível se deixasse de escandalizar, eu digo, a igreja assimilasse isso como algo normal. Eu costumo dizer, inclusive eu tenho um livro que eu escrevo sobre isso, que as pessoas confundem muito o comum com o normal. Uma coisa pode ser comum, ela não pode ser normal dentro da igreja. Às vezes tem algo que se torna comum, mas nunca pode se tornar normal. Então a igreja ainda perplexar diante desse pecado, é ótimo que isso aconteça. Agora nós estamos vivendo num período escatológico que eu chamo de período da teologia do recrudescimento. Quando lá em Apocalipse 22 diz, aquele que é limpo, limpe-se mais. O que é sujo, sujo-se mais. Então nós estamos vivendo nesse período. Será que essa frouxidão da moral que permite a porta aberta para a luxúria e para a lascivia tem a ver com o século que a gente vive, esse hedonismo, esse narcisismo tão acelerado e tão crescente no meio do povo que consequentemente vai levar o homem à queda, à sensualidade, à prostituição? Eu acredito que nós, pastores, poderíamos contemporaneizar mais um pouco para essa rapaziada que estão chegando e falar abertamente para eles sobre sexo e aquilo que vem trazer consequências sérias, não só de doenças, mas de o próprio inferno. Porque hoje a igreja não fala mais em inferno, não fala mais em arrebatamento e as questões sexuais, por exemplo, eu quando menino aprendi muito que se eu jejuasse muito minha carne morreria e eu jejuei muito e minha carne nunca morreu, graças a Deus. Deus não matou minha carne até porque os desejos que tenho, todos os desejos que tenho sexuais foram colocados em mim por Deus. Deus me fez assim, me fez completo. Então, o que eu não posso fazer com que esses desejos meus venham novamente, vamos falar dos outros pecados serem descontrolados a ponto de me fazerem destruir o meu próprio corpo, pecar contra outra pessoa, pecar contra outra pessoa porque Paulo diz nesse assunto ninguém constrange a seu irmão ou faça o seu irmão cair. É como quase que Jesus falou que quando você faz um outro pecar seria melhor você se suicidar. É isso que ele disse. Amarre uma pedra de moenda no seu pescoço de moinho e pule no abismo. Mas nós poderíamos falar mais um pouco desse assunto, reunir a rapaziada para falar mais um pouco desse assunto, mostrar para ele as consequências dos pecados sexuais. Como o pastor falou, basta um toquezinho, mas não é assim não. É pior do que isso. eu tenho lá muitos sobrinhos, muitos sobrinhos, eu tenho muitos meninos que andam em volta de mim. A facilidade deles pecarem sexualmente por dia são imensas, infinitamente maiores do que a nossa. Se nós queríamos nos relacionar com uma menina sexualmente quando éramos meninos, eu estou com 57 anos, era quase que impossível. porque a moral era outra. A forma, eu tinha o meu pai que era militar e ele dizia para mim que eu não desvirginasse uma menina que respeitasse como se fosse minha irmã. Isso tudo ficou na minha cabeça ali. Eu fiquei noivo de uma menina há quatro anos, de uma mulher com quem me casei e respeitei até o dia do meu casamento. Depois não respeitei mais sexualmente, mas até o dia do meu casamento, respeitei ali com todas as regras, não só que eu aprendi na igreja, mas que eu aprendi dentro da minha casa. E aí vem outras situações como homossexualismo e só agora eu vi que... É interessante o que a gente está falando porque hoje em dia virou o contrário. Vai lá, mostra que tu é homem. Mostra. Vai lá, pega mesmo. Mostra que tu é homem. Tem isso aí. É, porque se alguém atravessar a sua cerca e der um beijo na boca da sua filha, vamos dizer, sete, oito anos, você corre atrás do garoto, quer bater, mas se é uma menina beijar a boca do seu filho e o seu filho correr, aí você arruma um problema com o menino. Que isso, rapaz? Não, não, rapaz. Vai lá, rapaz. Posso colocar uma pimenta, Pablo? Bota a pimentinha. A pimenta é a seguinte, hoje a coisa está tão complicada que nós, pastores, estamos colhendo entre o menos pior e o mais pior, né? porque hoje quando o menino fala assim, olha, eu beijei uma menina e namorei a menina e, enfim, e acabei ficando com a menina e fazendo isso ou aquilo com a menina, a gente hoje já não sabe mais se a gente fica triste ou feliz. É, com a situação que está, né? Posso apimentar mais? Porque hoje, né? Quando ele não faz isso, a gente fica com medo dele ser outro caminho, por outro caminho, né? Que hoje a sociedade chama de preconceito, mas que, na verdade, naturaliza o ser humano, né? Como macho e fêmea. Então, quando você vê um menino se manifestando como macho, poxa, dá uma alegria muito grande, sabe? Então, eu posso apimentar mais, né? Apimenta isso aí, porque é fato. Quando o menino procura o pastor e diz, pastor, eu pequei sexualmente, aí o pastor pergunta, é com homem ou com mulher? Com mulher, graças a Deus. Graças a Deus. Já está assim, o nível está de dar graças. É complicado. Então, assim, é delicado. Complicado. Eu vou voltar naquilo que a gente falou. É o equilíbrio mesmo, que é o sucesso disso tudo. Isso, equilíbrio. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa preservação da mulher, da sexualidade. As músicas. As músicas se atrapalham também, né? As músicas. As músicas. Da doutrina. Eu falei para a minha filha, eu estava ouvindo uma música, eu falei, filha, essa música diminui a mulher. Denigre a mulher. A mulher fica como um objeto. Se o homem passa a não respeitar mais a mulher como ser humano. meu sobrinho falou ontem, com quem eu vou casar, tio? Eu não tenho com quem casar. Onde eu vou arrumar é uma mulher para casar. Ele está com 32 anos. E como venceu o pecado da luxúria? O que vocês diriam ao jovem? Alguém que está sofrendo hoje com luxúria, com lascivia. Teve um pastor que veio para mim, né? Interessante que a gente pensa que o pecado está do lado de fora, né? Que às vezes andava com um rapaz, tinha uma mulher de saia. Olha a pombagira ali, pastor. Vamos repreender. Aí o outro, teve um cara lá na igreja, chegou, pastor, tenho que falar sério contigo. Tem uma irmã aqui na igreja que ela está com pombagira. Aí eu olhei para a irmã, falei, a irmã está com pombagira? Eu olhei para a menina bonita, corpo bonito, ela malha. Ela tem culpa de ser bonita? Aí eu falei, cara, a pombagira está nos teus olhos. O pecado está em você, não está nela. Ela não tem culpa de ser bonita. Está aqui dentro. Então, se as pessoas começam a colocar a culpa do lado de fora, o problema do lado de fora, quando na verdade, para vencer o problema, eles têm que olhar para dentro de si e ver o olhar cobiçoso que ele está tendo. E tem que lutar em Deus para vencer isso. Eu vou dar a minha dica, que eu sempre abracei para mim mesmo. Não se embriague com este vinho, mas se encha com o Espírito. Quando você se enche do Espírito Santo, a coisa se torna mais fácil. Segue o que Salomão disse, não desperte o amor até que ele queira. Até que ele queira. Mas a pessoa está aí querendo, querendo, porque querendo, vai acabar se dando mal na história. Exatamente. Citando o Paulo, o Paulo disse que todo o pecado que o homem comete, ele nasce dentro do coração. Tiago fala que a cobiça sendo concebida da luz do pecado. Outra vez ele diz, eu não posso evitar que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho. Então, eu não vou dizer, a pessoa, ela vai cometer algum tipo de pecado com os olhos? Vai. Vai cometer algum tipo de pecado com a mente? Vai. Eu não posso transformar aquilo numa relação sexual mental. Tiago vai falando isso, a cobiça sendo concebida da luz ao pecado, o pecado consumado gera a morte. Ou seja, o pecado, às vezes, é um processo de parto que a pessoa está alimentando. Então, não pode brincar com a tentação, não pode paquerar a tentação, brincar em terreno escorregadio. Temos que vigiar, ensinar os jovens a vigiar, porque vencer pecado não é questão de sentimento, é decisão. Porque o cara pensa que a fé é guiada pelo que ele sente, ah, não estou sentindo, estou sentindo. É decidir, mesmo sentido, eu vou decidir e obedecer a Deus. E seguir mesmo o caminho da consagração, o jejum, a oração, separação, se excluir lá enquanto a tentação está muito forte, se excluir. Me falaram uma vez que na escola você aprende a ABCD, mas na igreja você aprende a obedecer. Olha aí, vamos para um break, tem mais um bloco pela frente, não sai daí, antenados, vai e volta já, já. Olha aí, o céu se abriu sobre a sua vida, sobre a minha vida, Cristo está em nós, habita em nós, vamos finalizar esse último bloco aqui com chave de ouro, falamos sobre os sete pecados capitais, alguns tocamos aqui sobre ira, gula, sobre luxúria, falta aí orgulho, vamos passar rapidinho, orgulho, o que você tem a dizer sobre o orgulho, o pecado do orgulho? O orgulho é uma visão exagerada de si mesmo, o cara tem uma visão exagerada de si mesmo e isso vai demonstrar, isso também aparece na fala, aparece na fala, na forma comportamental, trata as pessoas, a forma como tratar, diminuir as pessoas, considerar maior do que os outros, Exatamente, e isso, às vezes, é bem sutil em alguém, é bem sutil em alguém, achar que é melhor do que o outro, eu falo melhor, eu sou mais educado, eu sou mais inteligente, eu sou mais bonito, eu sou mais esperto, eu sei, eu sei, eu sei, eu, 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 eu. Ele se torna o diabo da própria vida, de tanto eu que ele... Mas na cabeça dele, o diabo é o próximo, o diabo é o próximo. Não, e é interessante que vem ali no sermão do monte, né, Mateus 5, 3, que bem-aventurados, pobres de espírito, que deles é o reino do céu, ou seja, o reino do céu é de quem é dependente de Deus, humilde, então o orgulho, ele afasta o cara totalmente de Deus, e às vezes o cara está ali, se considerando o maior pregador, o maior pastor, e o maior cantor, aí começa a cobrar preços orbitantes, achando que ele é alguma coisa, por causa do talento, dele, aí já vem o orgulho aí, o veneno do orgulho, inchando ele, achando que é alguma coisa, e aí, você me fez lembrar de um vídeo que me mandaram, um pastor, uma brincadeira, o pastor cobrava oferta e tal, não, eu vou pregar na sua igreja por 2.500 reais, aí o outro pastor falou assim, já que você vem à minha igreja por 2.500, então posso pedir os milagres? Olha, eu quero um paralítico andando, ouvindo um cedo, já que é portabela? se eu estou pagando, eu posso exigir, né? Aí a serpente vem, pica ele, está todo inchado, envenenado pela serpente, satanás, se torna adversário do reino de Deus, isso que é problema, ser o orgulho. Isso é cultivado desde pequeno, tá? Talvez seja um dos pecados mais difíceis da pessoa se controlar, tá? Isso vem desde pequeno, vem sendo cultivado, até talvez por outra pessoa, vem sendo cultivado por outra pessoa, se uma mãe, ela identificar aquilo ali, o pai, o avô, ele tem que começar já a podar aquele garotinho, aquela menininha, desde criança, no mundo onde a gente está vivendo, que o mundo tem o seu modelo, né? O mundo tem o seu modelo, o modelo do ser humano, nós falamos dos gordinhos, o mundo tem o seu modelo de ser humano, onde o gordinho não é o modelo, o pobre não é o modelo. É muito fácil uma pessoa que tem esse descontrole, ele ter vários, várias pessoas onde ele pode criticar, apontar, e se achar melhor do que aquela outra pessoa ali. Se ele for rico e perfeito, e tiver dois metros e é o galã, aí fica muito complicado. E a cobiça? A cobiça, mais um pecado aí também. É um pecado interessante, né? Eu estava pensando aqui que esses três pecados que agora passamos a tratar, todos estão ligados à nossa olhidade, né? Como nós olhamos, por exemplo, o pastor Edmar, brilhantemente, falou sobre o orgulho que é a visão exagerar de si mesmo, né? A inveja seria a incapacidade de ver o outro, né? Vem de invedere, quer dizer, eu não posso ver o outro na posição que ele está. Tinha que ser eu, né? Que ele está, tinha que ser eu, né? E agora, quando se fala, né? Esqueci agora que o Pablo colocou. A cobiça. A cobiça, quer dizer, é olhar, desejar o que eu não posso, né? Mas isso é muito forte, isso é muito forte. É o olhar desviado, né? Um olhar, né? Eu penso assim, o orgulho é um olhar para dentro de si mesmo e de forma exagerada. A inveja é olhar para o outro, mas não conseguir vê-lo na posição que ele está. Isso é tão forte. Uma vez eu estava numa vigília. A cobiça já é essa transversalidade. Vamos falar também sobre a cobiça. A inveja. Olha, a inveja. Eu estava numa igreja, fui numa vigília com dois rapazes, né? Eu encontrei no meio do caminho. Aí tinha um rapaz pregando. aí um comentário entre eles. Pô, quando for a minha vez, da minha saudação, vai ficar pequeno. Alguma coisa que ele falou assim. Vai ficar pequeno. Alguma coisa que ele falou, ele, como é que é? Vai virar, vai virar. Eu usou um termo assim, vai virar tudo. Vai ficar ruim para ele, vai ficar ruim para ele. Eu pensei, peraí. Isso é, o que é isso? Que igreja é essa? É competição. Isso aí é considerar o próximo menor do que ele mesmo. Eu fui numa igreja, rapaz, eu fui convidado a pregar. O que é que está dando a história? É o espírito. Pregar no aniversário de um pastor amigo meu e a minha esposa ficou praticamente enlouquecida, porque ele acabou dando muitas oportunidades para as pessoas manifestarem lá o apreço por ele e tudo, né? Dar a saudação. E eu fui pregador. A palavra me foi passada às onze e meia da noite. Oh, que maravilha. Eu falei, meu Deus do céu, o que pregar? Já estava dormindo, né? Então tem esse problema aí das saudações, né? Um quer falar melhor do que o outro. Quer falar melhor do que o outro. É uma guerra de ego. É uma guerra de ego. E aí, se o cara que for ali der uma palavra e ele sentir que a dele mexeu mais com o coletivo, aí ele vai ter inveja. Eu acho orgulho. Mas se for melhor na concepção dele, vem a inveja. E o Espírito Santo está onde ali na história? Eu até pedi perdão aqui aos telespectadores, né? Eu ia dizer para vocês que isso não é muito comum, não. Isso é raro dentro da Igreja Evangelha. Mas, de vez em quando, acontece. O que acontece é que o homem está ali, né? Às vezes, o cara para pregar pode ser talento. Ele vai ali para a frente do espelho, memoriza ali um sermão, o Santo Google, abaixa ali no Santo Google um sermão, lê, memoriza, vai para o Espírito Santo e vai lá. E aí, o pessoal acha que é o Espírito Santo. na verdade, é técnica de oratória. É muito possível você falar muito bonito e falar o que a pessoa quer ouvir e não ser Deus que está falando de você, com você ou por você. mas, é... Isso pode ser... Acontecer ao contrário também. Deus pode estar falando, ninguém está recebendo porque não querem ouvir a voz de Deus. Então, Deus recomenda aos profetas fale, não te cales. Diz que o pessoal é causa rebelde, não querem te ouvir. Então, é... Mas, no tempo moderno, nesse tempo moderno, né? Onde as pessoas copiam o que o outro está pregando, copiam até a língua que o outro falou, repete até a mesma língua. É muito fácil a rapaziada querer competir um com o outro, querer ser igual ao outro, falar igual ao outro, ou melhor do que o outro. É muito fácil. Olha, falando de língua, eu não acreditei no que eu ouvi um dia. Parece mentira, né? Eu fui pregar numa igreja, quando saía, eu fui na cantina, normal, né? Depois prega, vai lá na cantina. Aí, tinha um rapaz na cantina que tinha dado uma salvação e falado em línguas. Aí, o outro rapaz estava com ele e falou assim, pô, tua língua é legal, caralho. Gostei da tua língua, posso usar ela? Ei, mistério. Posso repetir? Ela falou, não, pode, de todos, é de todos. Eu falei, não, eu não acreditei naquilo. Eu falei, meu, que aberração é essa? Não é possível que a gente está vivendo... Aí, escandaliza o evangelho, essas coisas, banaliza. O evangelho é santo, temos que ter temor de utilizar os dons espirituais. Pablo, você me fez lembrar de um camarada e fala que há uma potência no falso. E, infelizmente, essa potência que existe no falso, nós vemos dentro das igrejas também. O falso hoje está ganhando um espaço assim, tremendo dentro das igrejas porque se tornou muito fácil aprender o que o outro faz, copiar aquilo e tentar produzir sobre aquilo uma certa autenticidade. E a espiritualidade é discreta. ela não diz que é. Eu não digo eu sou espiritual, tenho dons. Porque, às vezes, como esse camarada que tu falou, outro exemplo. Viz de lese. Tem um exemplo aí, você vai no Facebook, olha, eu sou conferencista internacional, e começa a colocar os dons dele, curo. A espiritualidade é discreta, ela não diz que é. Ela caminha, a tua sombra diz que você é pelo seu testemunho de vida. Então, a gente tem que se preocupar em saber o que de fato é espiritual, o que de fato não é espiritual. porque, às vezes, o cara está ali gritando, todo mundo está gritando na igreja, e aí o pregador está sendo visto como espiritual, às vezes é técnica de persuasão. O grito do povo não significa aprovação de Deus. Eu sempre me preocupo em não dramatizar o povo, mandar ninguém levantar a mão da glória. Eu prego o evangelho e a pessoa tem a liberdade de fazer a expressão que ela tiver. Vai, glorifica, 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 levanta a mão, levanta a mão. O Espírito é que move isso. Ficar manipulando as pessoas, isso aí não é legal. É bom lembrar que todas essas coisas que nós estamos colocando como pecado, elas se tornam pecado quando elas vêm para o excesso. A gula, a própria cobiça. Nós podemos ter uma cobiça boa, querer algo. crescer, querer crescer, querer se desenvolver como ser humano. Ela se torna cobiça quando eu quero o que é dos outros, que já vai partir para a inveja também. Eu quero a beleza do outro, eu quero o carro do outro. Isso podia ser meu, essa casa podia... Salmo 73, o cidadão está doente, ele descobre que está doente porque ele começa a ver que o ímpio tem coisas grandes e ele como servo de Deus ele não tem nada. Depois ele diz, ah, isso é uma enfermidade minha. Ele diz, é só foi... Salmo 73, é uma doença minha, aquilo passou. Então, de repente, nós podemos, de repente, ser acometidos por uma situação dessa. Querer aquilo que é do outro, que é tão importante aquela posição. Hoje, não sei como é que vai ser as próximas eleições, para presidente, não sei se alguém vai querer ser presidente, porque de lá para cá a posição está meio comprometida. Mas, esse querer o que é do outro é complicado. obrigado, pastores, o papo foi uma benção, não conseguimos terminar porque é extensivo, mas espero que você tenha sido muito abençoado. Um beijo grande para você, como sempre, até a próxima. Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer e o controle de tudo está nas mãos... o Deus que todos tentamos